É minha família, hoje a gente vai começar a lixar mais uma vez a mini lancha, só que a gente veio mais cedo, o sol tá atorando mano, ali ó, meio dia agora galera, presta de terminar essa lanchinha, final de semana a gente vai pintar ela e o índio veio me ajudar, índio, sabe como é que funciona mano, dá uma costeirada, isso é do inferno hein mano, vamos lá? E aí Bogoste Traíra, você vai pra onde? Vou botar um negócio pra mim, vai acampar? Vou. Tá mano, não veio pra trabalhar? Não, eu vim acampar um negócio pra trabalhar. Olha só mano, que folgado, então por que que não me avisou? Não tinha que ter trazido. Olha só mano, que que é isso aí? Barraca. Achei que era tuas roupas? Vai acampar mesmo? Vou. Meu Deus, nós vamos trabalhar lá. Ô fechou mano, bom acampamento pra você aí, é que eu não vou acampar contigo porque eu vou ficar 15 dias acampando mano, então vou enjoar né? Então fechou, vamos lá, vamos começar. E aí Edinho, bom dia pra você aí mano. Cheguei mais cedo hoje no serviço. E aí Edinho, vou dar uma limpada aqui, vou vim com a gente de ré aqui ó, taca ela aqui. Tchau, tchau, tchau. E aí Edinho, vou meter marcha ali agora galera, comprar uma massinha pra ir tampando os buracos. Ô Indio, coceirada né mano, que dá né? Dá nada? O Indio é açuda hein. Coceira aí mano, vai pra lá. Tá, vocês não fazem de porra nenhuma. Tem água aqui também. O que que vocês estão pegando aí? Claro. Tem energética aí, o que que tem? Ô seguinte, eu vou dar uma saída, já volto. Bote o cooler aí. Vou trazer uns energéticos pra nós. Galera, é o seguinte, eu vou lá comprar uma massinha pra nós tampar os buracos. E aí cara, tá rendendo o serviço? Não sei. Tô com preguiça. Tá calor demais ali galera. E eu digo pra vocês que eu tô com uma cocina já mano. Mas não vamos reclamar, vamos lá comprar a massinha pra gente poder tampar os buracos. O que é aí Edinho? Mostra pra nós aí. Essa massinha é pra não tampar os buracos. Isso, pra tampar o fogo lá. Lixinha pra dar um... Lixinha pra se faltar né? É, lixar a massa né? Essa massa é pra tampar o buraco. Essa aqui é pra tampar a fazia e pra ter soma aí. Vou tampar todos os buracos galera. Tudo que foi parafuso ali pra depois eu botar parafuso de inox né? Porque não adianta colocar parafuso normal galera, que ferruja tudo. Não dá um ano né? Já tá tudo foda. Então essa lanchinha nós vamos fazer caprichado mano. A pintura dela vai ser diferenciada. Eu não sei que cor a gente vai pintar ainda, mas o Edinho falou que deixa no branco mesmo. Você diz né? Mas nós não quer ser diferenciado, não seria um vermelhão naquela lancha ali. Vem vermelho... Vem vermelho... Vem vermelho por fora né? Aham. Hidrico por dentro. Ah, vou deixar pra ti. Vai ficar massa hein galera, daqui a pouco a gente vai... Fomos ali comprar galera, uma chapa. Rapaziada tá tentando decorar o helicóptero ali mas não consegue. Nossa cara. Cadê o Índio? Oi Índio, chega aí. Oi Índio. Nossa Índio, você não tá bem mano. Você tá mancando meu. Olha galera o que a gente comprou. Vamos lá em Florianópolis mano. Comprar isso aqui. Será que vai ficar bom mano? Que vai. Cheguei aqui. Cheguei aqui. Peguei branco pra né, pra ficar melhor. A gente vai colocar aqui ó galera. Que é a proteção por causa se a gente bater num deck alguma coisa assim ele não bate direto aqui não. A proteção. Não tinha da largura certa então a gente resolveu pegar mesmo pra ficar bem ajeitadinho. Quer ir brincar né Índio? Não tô olhando. Tá louco pra brincar né. Tá pega lá, eu vou ter que fazer um subsurf mano, preciso de dinheiro. Pega lá o celular lá. Meu? É. Tô negociando a mini lancha com o Vini mano. O Vini tá interessado a mini lancha galera. Então amanhã eu vou fazer um vídeo indo mostrar pra ele a lanchinha, capaz dele comprar minha mini lancha. Que? Pega teu celular. Tu quer chegar agora? Tu quer sentar na janela? Fazer um subsurf? Sim, já dai. Ó vou fazer cinquenta aqui galera, porque senão azedou o pé do frango mano. Bora que nós vamos fazer um troco bom aqui galera. Ah mano, eu quero comer um pão aí com... Você sabe jogar também mano? Sei mais ou menos. Precisa tua ajuda aí velho. Não, espera dai, dai. Não, espera dai, dai. Retira, retira. Relaxa pai, eu vou retirar aqui ó. Retirado. 120 mano. 120 pila. Quem vai lá comprar um café? Quem vai lá comprar um café? Pouca sobra né? Vai lá então. Já vai. Ei, você não mano. Você não manja. Você não manja. Você tem que treinar mano igual eu. Eu morjo. Olha aqui no subsurf normal lá que não ganho dinheiro eu ganho mais de mil moedinhas, mais de cinco mil moedinhas. Aqui é diferente mano. Aí eu já ganhei. Aqui não é? Aquele lá é mais fácil. Aqui é mais difícil. Tá bom, mas deixa eu tentar a sua cabeça. Não. Pô, imagina nós dando um pião nessa lanche. Escolhem os seus lugares. Aqui ó. Meu é aqui ó. Meu é lá na frente lá. Meu que é lá na frente. Vai cada um pro seu lugar. Rapaziada. Depois do subsurf, é só alegria. Se posiciona hein galera, nos seus devidos lugares. Já tô já. Ah tu vai aí Índio. Um brinde. A nossa nova lanchinha. Que com muito suor, não vai conseguir dar esse rolezão. Pode dizer que você não vai confortável aí. Que de boa 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 aí. A gente tá fazendo a papinha hein Edinho. Papinha. Uma café agora. É. Uma café agora. Essa massinha aí cara. Ô 37 pilota né cara. Você acha que é barato ou cara. É caro né. Tudo que é náutico é uma. É caro né cara. É caro. Tudo que se envolve lancha cara. É tudo. Nada é barato né. Oi. Tô tomando. Ah esse aí. Ô Edinho. Tão no segundo café já. Você viu. Tomaram um café aqui com nós. Aí chegou os inscritos ali ó. E disseram mais um café. Ô segundo café dos Piaí já mano. Caralho. Vocês são fracos hein. Que que tem de bom lá mano. Tem um retão também. Que que é retão. Ah é o salsicha. No meio né. Vamos passar a massinha aí. Vou passar a VAP e finalizar o trampo aqui. Galera. A gente tá vindo trabalhar mais assim. Mais tranquilo né mano. O Edinho tem o trabalho dele ali. O Edinho faz os barcão aí né galera. Até que se vocês quiserem comprar um barco direto de fábrica. Se conhecer algum pescador amigo seu. Parente seu aí. Fala que o Edinho vende barco barato. E é o barato mano. Porque é o mais barato que tem. Porque é de fábrica. Ele fabrica mano os barcão. Então é barato. É ou não é? E o barco é bom ou não é? É bom. Eu gosto. Você quer comprar como é que faz? Faz a propaganda. Faz o meu shampoo Edinho aí. Salve salve galera. Aqui é a loja do Edinho Lanchas. Quer comprar sua lancha. Só vim aqui no famoso Edinho Lanchas. É mano. Direto de fábrica né pai. É o melhor preço que tem. Direto de fábrica. O melhor preço do barco. Sabia que tem gente que compra. De Bordo Belo. Sabia que tem gente que compra esses barcos. Para revender do Edinho. Então as vezes a galera pode tá comprando um barco. De uma outra pessoa que comprou do Edinho. Tá ganhando em cima. Entendeu? Não é errado. Mas se você vim comprar direto com Edinho é mais? Barato. É galera. Correria. É o piado Edinho. O que que você comprou pra nós? Mais comida? Não. Você ainda comeu ou não? Hã? É galera. Você ainda comeu ou não? O que que é isso? O que que é isso? Eu te pergunto. Você comprou? Qual que eu comprei agora? Hã? Cola plástica. É cola? Não dá pra escutar nada. É cola plástica. Pra que que serve isso? Eu acho que é pra tu lá né. Tu que é o piado Edinho? Hã. Tem Instagram ou piadinho? Tenho. Qual que é o nome? É K. Fala mais alto que a galera vai escutar. O K. O A. O E. Sessenta e um. Zero três. Caraca mano. Já tem namorada? Não. Posso achar uma namorada pra ti? Posso? Pode. Aí fechou então. Se declare pra ela aí rapidão. Que que fala? Ah, se vira? Nada. Eu não sei não. Se vira? Falou. Se tiver alguma menina interessada por mim eu sou piadinho. Aí sim garoto. Garanhão da televisão né mano. Ai galera do céu. Meu Deus. E aí Lala? Não aguento mais ver tua cara. Não aguento mais ver tua cara Lala. Vamos pra Curitiba hoje? Curitiba? Que coisa mais linda. Guardinho ó. Comprei só a lata mano. O Coisa pegou de mim quando eu tava trabalhando. Eu mesmo eu rumo e eles falaram que ia pegar de mim. Pegou. Olha lá. Eu sou piadinho. Eu tava com a lixadeira ali. Como é que eu tava deixando? Olha lá do outro lado. Vem aqui. Vem aqui olhar desse lado aqui. Eu tava fazendo aqui. Olha aí o jeito que eu fiz. Eu que fiz essa parte aqui ó. Vou fazer? Olha aqui. Passa uma aqui. Nem vai me sentir. Tava uma maciada assim ó. O que você tá lixando aí patrão? Aqui tinha uma massa aqui. Ah tá. É pra lixar onde eles estão lixando ali ó. Aqui eles passaram a massa aqui ó. Tipo é nos buracos tá ligado? Agora ele nunca deixou ser meu rumo e ele nunca deixou fazer meu rumo. Ah. Vai lixar na mão vai. Quer sentar na janela e dar tchau mano? Quer sentar no ponto? É que todo mundo trabalha. Pô contratamos mais dois aí. Como é que é o teu nome Tiazão? O que é o teu nome? O que é o teu nome? O que é o teu nome rapaz? O que? É. Como é que é o teu nome? Marcos. E o teu? Pietro. Vocês estão contratados então? Vamos mandar um salve? Pode. Um salve pro Marcos. Um salve pro Dom Mateus. Um? Um por antes. Da onde que é essa expiação? Um é meu sobrinho, um é meu irmão e o outro é meu barbeiro. Um salve pra vocês aí rapaziada. Tamo junto aí. Obrigado. E agora vamos meter marcha né Edinho? Mais lata de massa? Mais lata né Edinho. Tá chegando a cabeçada aí Edinho? Ah tá. Tá chegando. Eu posso fazer uma propaganda pro meu tio? Ih meu Deus. Ixi! Começou. Vai vou deixar né. Vai lá. Começou. Vem lá pra cá. Aí o carro tá entretido no serviço. Manda a bala. É que meu tio corta cabelo não. Ei. Primeiramente, pessoas que cortam cabelo ou não cortam cabelo? Cortam. Não. Eles são. Não. Não pode falar assim mano. Corta cabelo feio. É barbeiro. Meu tio é barbeiro? É? Ele bateu o carro dele? Não. Hoje ele é barbeiro de fazer a barra. Ah sim. Então explica pra galera aí. Que ele. Pra quem quiser ir lá. É lá no bairro Rares. Lá em Camboriú. É. Tá ganhando quantos por esse marketing aí mano? Ah mano. Uns 20 conto. Hã? 100 conto né. Ah. Tão de as meia metade e metade aí né. Minha tia faz algo de marketing pra vender cozinhas. Ah agora só vai ficar. Não. Agora não. Desandou as coisas mesmo né. É. Então fala pra ele deixar trabalhar senão eu vou fazer um monte de propaganda aqui. Tá. Fez a propaganda dos outros mas não fez a tua. Tipo de inteligente que você é. É. A minha tem que seguir lá no Instagram. Como é que segue lá? É só entrar lá no Instagram e pesquisar pouca sombra aí. E se rompei. Aham. Vai jogar. Vai jogar com esse negócio aqui também. Vai trabalhar então mano. Vai trabalhar agora pra pagar o mercado que você fez aí. Ô Indy. Vamos organizar a galera que tá uma cabeçada vendo essa lancha aí.